Amigos e amigas, vamos almoçar! Hora do almoço! Hora do almoço! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Agora eu começo comendo amendoim. Olha meu amendoim! Como sempre tem que cair no chão. Isso é algo pra provar minha paciência. Sempre tem que cair algo no chão. Olha minha água de coco. Olha aí, água de coco. Bom, né? Água de coco. É começar. Aqui tem também um picolé caseiro. Não sei se vocês gostam de picolé caseiro. Olha aí! Não sei se vai dar pra tirar aqui. Olha aí, picolé caseiro. Ficou bom, hein? Coloquei manga, gengibre, jambo, laranja. Ficou uma mistura. Muito boa! Ah, aqui... Mamão, olha. Mamão verde. Ah, mas não... Não ficou. Deixa eu ver. Hum... Tá bom! Mamão verde. Pode fazer sopadinho. Tô, meu... Ah, só. Tem um pouquinho de transição. Tem um pouquinho de nada ali. Molinho, não é mais porra. Olha o pão francês com queijo dentro. É bom, né? Para você do facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Depois eu vou colocar lá Bom pãozinho, bom demais Ah eu cozei ovo também O ovo tem uma forte vitamina na casa Mais um pouquinho de água de coco Olha a manga Vamos ver se ela está boa Tem mais queijo aqui Alho jambo Agora vamos ver a panela Uma refeição É o prato principal Olha aí Canjiquinha Acabei de fazer Canjiquinha Canjiquinha Até quando fomeia E aí 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 Canjiquinha Canjiquinha Bom demais E aí E aí E aí E aí Olha aí, canjo aqui, né? Olha o meu picolé caseiro. Muito bom, hein? O gengibre deu até um sabor especial. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022, tem missa agora meio-dia na Catedral de Colatina e depois às 19h. Vamos comer logo esse colé, né? Muito bom, hein? Não é porque eu fiz não, muito bom. Pra você do facebook.com.br paulo marcial da rádio, um abraço. E aí Shalom Adonai. A paz de Deus para todos que acessam meus endereços na internet. Aqui temos a rua Jaldade Rashid, uma rua com calçamento de paralelepípeto. Ninguém merece, hein? Todo dia carro escorrega aqui. Que é um declive muito acentuado. E o paralelepípeto é liso. Tem mais de 50 anos isso. Deveu colocar um asfalto grosso ou então colocar bloquetes, alguma coisa que melhorasse, né? Olha aí. Olha aí. Sugere. Aqui, ó. O carro. Olha aí. Asfalto. Seria o ideal. Asfalto grosso. Shalom Adonai. A paz de Deus para todos vocês que acessam meus endereços na internet. A paz. Roca Jiquimba. A paz de Deus para todos vocês que acessam meus endereços no final de novo de novo. Tchau.